bom olá pessoal bem vindo do dan robinson de maná já deixa aquele like no vídeo aqui a gente e hoje vamos falar sobre a praga estelar como eu comecei essa conta em 2018 e ela veio poucas vezes o que é uma interessante praga estelar gente você vai ter algumas armas vamos montar os itens mas pense o seguinte o que é mais importante pra você no airframe fora o airframe as formas rapaz na última vez eu tinha formado mais informei mais de 100 formas prontas é fica esperto aqui que assim seguinte esse evento é depois vou deixar aqui ó se quiser dar uma lida aqui ó você vai fazer o seguinte você vem aqui no seu alerta tá aonde que está aqui ó você vem aqui gente qualquer maestria porque eu tô jogando também na conta da maestria zero e normal tô pegando tá ó você vem aqui parece lá e tem esse evento aqui também no evento consul praga estelar o que você precisa gente está antes de fazer o evento aqui você dá uma lida aqui direitinho você vai precisar de duas coisas ó tá vendo aqui embaixo aqui ó ó catalisador ok e também filaxia de eidon o que é isso eu vou mostrar onde você vai conseguir é a primeira coisa que você precisa ter é o seguinte deixa eu mostrar aqui no meu no meu na minha forja e são os itens a precisar tá chove aqui ó tô construindo também lento mas tudo bem lá até aqui ó catalisador infestado e filaxia o que acontece gente no evento você tem que voltar é como se fosse um elefante elefante né que aquele aquele bosque tem que vai pegar o necro e vão são três cabeças tá vai ter um local lá que tem uma ofrenda nessa ofrenda a se pode colocar um ou mais está até quatro tá tanto o catalisador quanto taxia beleza eu vou fazer aqui ó o que você precisa de manhãzinha para fazer o catalisador plastídeo ferrite nano esporo certo olha só isso aqui ó o plastídeo você vai pegar eu vou mostrar pra você onde pegar plastídeo nano esporo ferrite até que é mais fácil tá e aqui ó na filaxia você precisa do aqui também vamos ver lá se fizer de iradit cocodru e também nistrepod isso aqui gente nas planícies tá você encontra isso aqui certo nas planícies tá você vai ter que pegar aquelas pedrinhas vermelhas para aquelas frutinhas lá e isso que dá pra nisso ok esse aqui ó você vai pegar se isso aqui é ofélia ó pastídeo você pega ofélia nano esporo em deimos e ferrite também essa missãozinha pode ser em que vê ó vou construir aqui mostrar pra vocês aonde você vai pegar presta atenção aonde você consegue isso aqui tá com bastante bastante facilidade que é o mais difícil tá vamos lá você tem que vir aqui que aonde eu costumo pegar tá eu tô pegando aqui em deimos faça a missãozinho aqui ó sobrevivência ok aqui eu pego bastante ano esporo tal aqui em urano em ofélia eu pego bastante pastídeo beleza ea missãozinha lá de ferrite você não pode ser aqui quer ver a em júpiter via júpiter sobrevivência júpiter eu pego bastante o que acontece o mar passou o mapa as corpos tá chove aqui ensinar e aqui e fisco tebi para isso aqui ó tá não aqui também não chove ele tem outra missão aqui que eu tô pegando o extermínio também não é tão ruim tá mas aqui você vai botou a destra a destra a sabotagem também é legal te fiz pô tá beleza ou ou também que eu tô pegando bastante eu tinha um lugar que eu posso indicar vocês séries séries não séries não bom você vai fazer procura a missãozinha tá e que tem mapa corpos bastante pacotes beleza vamos lá que tem que fazer gente primeiro que você vai fazer você vai ter que ir lá no seu dojo lá você vai comprar um diagrama que é esse catalisador infestado tá você tem que comprar isso aqui no seu no seu dojo não tem outro local tá e depois eu mostro com qual personagem eu tô fazendo também bastante lá que vai ser usando a mesa o bacana o que eu gostei foi do dono corrosivo nas armas para matar o elefante mas eu faço rapidinho pra vocês aqui ó aperta o ESC aqui ESC viagem rápida a de energia laboratório deixa ele carregar aqui não não é de energia não então vamos lá acho que vai ser biologia viagem rápida química vai ser de química química também não é de química não é de biologia porque é algo biológico biológico né que é um catalisador você compra esse aqui tá esse catalisador beleza quanto ele custa aqui ele custa baratinho gente tá é baratinho tá é baratinho tá lembrando que você precisa fazer aí ó lá né ferrite anisporo tal beleza aqui depois disso aqui gente vai precisar de um outro item tá eu vou mostrar aonde você vai você vai conseguir que é aonde vai acontecer o evento bom já o outro item né você vem aqui ó viagem todo todo evento acontecendo aqui na terra beleza tô na terra não precisa de maestria eu tô na conta na contazinha maestria zero tá de boa tá lógico as armas ainda estão melhorando lá mas já dá pra fazer porque pensa o seguinte gente faça isso é muita forma você usa muita forma no jogo ai rapaz sempre eu peguei ontem 20 formas em pouco tempo assim em média porque estão fazendo assim 10 minutinhos você ganha uma forma 10 minutinhos uma forma beleza mais ou menos isso mais ou menos isso se o time tiver redondinho tá viagem rápida ou no conso tá vendo aqui ó opa desculpa aqui no conso tá vendo aqui ó contato de recompensa tá você vai clicar aqui ó tá essa missãozinha da praga olha que legal olha quanta relíquia veio tá olha quanta relíquia pode vir também interessante né vale a pena e as relíquias do nidos tá caindo aqui também tá gente um detalhe o que é do nidos tá caindo aqui só que tudo aqui gente é o seguinte aonde que a gente vai fazer ponto ó preste bem atenção uma coisinha aqui ó você tem que ter reputação com o ostro eu tenho uma reputação diária certo não é essa reputação que você vai usar beleza não é isso é uma outra reputação em um outro sindicato tudo tá entornado na CAC ó ESC viagem rápida na CAC ok abastecimento operacional isso é algo novo tá só veio nesse evento da praga selar quando a gente chegar aqui gente ó preste atenção vai ter um level tá é bem simples tá isso aqui vem mil pontos dois mil pontos três mil pontos certo gente e não esquece vem cá pega os seus pontinhos eu vou fazer uma missão rapidinha usou beleza que você faz vem aqui coloca mais um ponto tá vem aqui coloca mais um pontinho assim vai show tá seguinte oferendas tá quando você tiver fazendo a missão olha só vendo assim ó com 3 mil pontos você já pega você vai gastar 5 mil de crédito mas você já pega a forma só direta não é ah eu peguei o diagrama não é diagrama você pega a forma pronta show e vai ter outras coisinhas aí só que o principal que é o seguinte tá vendo esse aqui ó filaxia é isso você tem que comprar beleza ó já comprei uma vez então você vai ter que fazer isso na foja faz bastante disso são 5 por vez tanto filaxia quanto o catalisador show a um detalhe gente bem importante eu vou começar a mostrar pra vocês aqui ó ESC ESC equipamentos arsenal você precisa colocar no seu no seu consumíveis tá deixa eu ver onde tá o meu aqui ó faz tempo no uso cadê 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 aqui ó deixa eu tirar aqui alguma coisa nossa olha quanta coisa que eu coloquei aqui ó bom você vai fazer o seguinte gente você vai vir aqui clica aqui você instala o catalisador cadê nossa quanta coisa que tem aqui né nossa quanta coisa que tem aqui né eu tava jogando uma conta mais simples rapaz quanta coisa cadê o catalisador deixa eu colocar o catalisador aqui vai cá puxa o cá tá ó tá vendo vou equipar aqui tá equipa equipa e aqui vou equipar o outro lá que é o traxia aqui ó beleza equipei show tá os dois equipado o que aconteceu eu vou fazer a missãozinha com vocês vou mostrar tá mais antes fica aqui ó vai ficar um pouco longo o vídeo mas vai ser bem explicativo pra vocês aqui ó seguinte a naká aqui tá vendo ó ah deixa eu ver abastecimento operacional é tá oferendas tá então o que tem interessante as formas isso aqui gente são os arcanes pra zal essas zals aqui tá vendo ó plague a plague plague de patch e tal essas partes aqui também só vem aqui tá e também essa arma nova tá vendo aqui ó arma nova ó tá vendo ó a serra canissal tá então tá todas as partes dela aqui ó beleza só tem que comprar aqui show também tem essa sinipetron sinipetron mas se é zero também pode usar tá ah também tem isso aqui os modsinho que vai dar pra ele pegar e demais e tem isso aqui também ó novo mod tá vamos lá o que você vai fazer o que você vai fazer aqui agora deixa eu só pegar aqui eu vou mostrar o vídeo rapidinho só pra não ficar longo o vídeo equipamentos arsenal eu tô com uma pirana tá eu tô com a mesa aqui deixa eu mostrar o vídeo da mesa vocês vão apertar a pausa pra não falar sobre a build que se não vai ficar intenso o vídeo tá de fendas tô usando bastante eficiência show beleza tá aqui a build vou dar uma pausa pra gente fazer um vídeo sobre ela aqui direitinho o mais importante também é uma piraninha não vou usar riven vou deixar aqui vou fazer uma build vou fazer uma build rapidinho aqui ó deixa eu apertar aqui deixa eu colocar no segundo ali aplicar mods aplicar eu vou deixar aqui ó não pera 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 aí não né tem que ser no no segundo aqui é o riven substituir tá beleza vou aqui ó a única diferença que eu vou fazer aqui ó nessa build eu vou tirar eu vou tirar aqui o meu riven e vou colocar aqui cadê tóxico vou tirar esse aqui de fogo vou colocar um corrosivo aqui vou jogar um elétrico aqui vou pôr esse acho que vai dar tempo vou pôr esse aqui e vou colocar um corrosivo show beleza corrosivo aqui bonitinho beleza sem riven ok vou pôr até corrosivo aqui ó se você tiver se você não tiver corrosivo se você não tiver gente piranha você pode fazer o cocotama também tá com dano de corte vai ser bacaninha tá beleza vou usar isso aqui e vou deixar também aqui a minha regulator também vai estar corrosivo show beleza tá vamos lá bom o que você vai fazer aqui ó eu vou até fazer um grupo aleatório pra não me arrepender né esc viagem rápida vamos aqui no conzo tá chegou aqui você vai vir aqui ó contatos e recompensas você vai clicar onde? aqui ó beleza dimissãozinha vamos lá vamos tentar aqui ver narrar a cena você vai acompanhar aqui dá 10 minutinhos você tá aqui até agora né tô com a mesinha aqui show espero que eu seja o primeiro a entrar porque assim se mostrar pra vocês eles tinham tem que fazer tá aí você acompanha aqui assim faz com o grupo certinho gente que aí vou dando umas dicas aqui do que é interesse de fazer tá o jogo tá solo não sei se tá solo vamos lá chegou aqui ele vai acionar aqui missão de aparecer ó lá foi rapidinho lá você vai ter que entrar num buraco numa cavela se você tiver titânia melhor ainda tá gente ó chegou aqui tá tá com a minha pirulha tudo me acerto também ó elevador se não tiver ninguém lá aí eu faço sozinho mesmo que tem importância se não tiver ninguém lá aí eu faço sozinho mesmo que tem importância pode usar o teno né vai ser mais fácil usar o teno pronto pegar isso aqui ó pegou ok show pegou isso aqui ainda bem que eu tô com um catalisador aqui ó deixa eu usar o nosso mister teno pra ir rapidinho só que é o seguinte só coloca um porque assim eu não vou colocar mais de um e aí eu vou explicar o porquê que é uma diquinha pra vocês aqui ó se fica com a titânia rapidinho tá eu consigo alguém ó olha o time legalzinho uma titânia certo uma nova speed posso colocar o portal uma mesa pra desenhar área um reverente ó chegou aqui o que você vai fazer você vai colocar isso aqui ó abriu vem aqui certo você vai introduzir isso aqui ó peraí aperta o que tá e vou colocar um desses só ó um catalisador e um didaxia ok como estão em duas pessoas aqui um certo eu vou colocar quatro tá gente mas vou colocar um só não sei se o cara vai querer colocar talvez o cara nem coloca tá vou colocar um só pra uau mais um gente lembrando disso me acompanhem na twitch tá eu tô com um canalzinho novo lá dan robson game vou deixar no finalzinho aqui pra vocês dan robson game na twitch aí eu põe pra vocês ali ó o cara não colocou nada tá vendo o que acontece com uma lelita aqui tá vendo aqui ó um barraco quatro quanto mais você colocar tá faz um grupinho com os amigos cada um coloca um um coloca o catalisador um coloca a texia vai ter esses caras assim que estão meio folgados eles entram na missão aleatória e eles não colocam nenhum entendeu porque você vai ter que fazer o que matar o beat quatro vezes tá eu não vou colocar quatro aqui vou deixar ele que se vire entendeu faz com os amigos que tem muito cara folgado que entra na missão aqui não põe nada então você vai lá ficar farmando colocando os negocinho lá e o cara tipo gostosão não quer pôr nada entendeu então eu põe só o meio ali chama com os amigos eu não tô fazendo jogo aleatório porque pra não evitar disso né de você estar colocando lá os itens e tem um cara folgado como esse aqui que não coloca nada entendeu você pode quiser vir sozinho gente você pode vir aqui ó sozinho você pode vir aqui e colocar os quatro tá puxar com os amigos seus pode pôr quatro de cada um beleza tem cara que entra aqui ó esperando passar o tempo e se eu ir colocar aí coloca tem uns caras muito folgados rapaz e o bom da mesa é o controle né o que você vai fazer quando chegar lá pra matar o bichão a gente vai fazer o que eu vou usar pirander o que você vai colocar o bichão não é 4 barra 4 não não vou colocar não o mixer vai colocar você quer colocar 4? vamos lá é o cara que você vai colocar então beleza o cara colocou 2 tá vendo e aí eu vou colocar mais 2 certo beleza o cara colocou 2 aí tá vendo pelo menos o cara ele foi sensato né cheguei bastante ele né bom vai ficar um pouquinho grande o vídeo gente mas fica se sabe como o nosso vídeo é não tem edição não tem edição é natural mesmo entendeu olha lá ele vai pegar o reagente aqui ó ele vai pegar o reagente pegou o que ele vai fazer agora ele né ou seria eu ele vai fazer o que vai procurar um drone e esse drone a gente vai ter que escutar até até aqui ó tá beleza vai ter um drone aqui ele vai pegar aquele aquele reator lá só incursar perto dele e vamos seguir aqui entendeu o que você pode fazer gente se você tiver o lock presta atenção se tiver o lock você pode vir ficar pra cá digamos você tá aqui com o lock certo você vem aqui aperta o 3 e puxa o bicho pra onde você tá entendeu ou uma nova abre o portal e arremessa porque a missão vai ser mais ágil se eu tiver um lock vai enviar ele pra lá beleza porque é o que o lock faz o lock vem aqui ó tá o lock vem e toca de lugar com o nosso drone fechou ou a nova speed taca aqui o portalzinho e manda ele pra lá beleza então vamos lá tá eu e um carinha aleatório aqui tá nada combinado rapaz nada combinado ó o que você pode fazer também gente o revenant é legal tá eu gosto da mesa também vocês veem o vídeo da mesa aí você vai ter opções enormes de armas tá gente então o que eu gostei assim eu fiz o teste com os amigos ontem à noite e eu usou bastante corrosivo eu gostei tá corrosivo foi show de bola pra matar esses é o elefante mas dá quanto nome né e aí eu uso eu uso piranha aqui não só pra matar a mesa aqui esse é protegendo ele é bem simples gente eu tô na mais c a zero fazendo isso aqui tô pegando um monte de forma pega pega o que eu vou fazer na conta baby né ultra baby né que eu falo teno baby teno eu vou pegar 50 formas olha só eu vou pegar 50 formas tá inclusive se você quiser na live de hoje quiser participar lá tá entra ali tweet né lá na twitch você põe na dan robson gaming vou deixar aí embaixo aqui no descritivo o canal twitch entra lá eu vou estar de manhã jogando pro pessoal e cola ali show porque o praga celular é um evento que vem ele vem entra meu faz quase dois anos que não vem porque assim vem muita forma não esquece isso aqui é muito bom chegou até aqui tá vendo a gente vai entregar ele aqui o que acontece o drone vai ativar isso aqui é daqui que sai o bichão entendeu beleza é daqui que vai sair os elefantes como a gente colocou o 4 barra 4 vai vir 4 vezes tá vai vir 4 vezes ele e aí você vai pegar 3 mil pontos é ok pode entregar ele até aqui o drone vou defender ele aqui show aí vai ser uma ninhada de bicho tá vendo terceira parte ó vem cá deixa agora vir o elefante se ele vai sair de lá tá o que vai acontecer tá vendo aqui em cima ó zero tá a gente vai matando os inimigos ok mata eles olha a progressão ali subindo tá vendo ó tá vendo ali 3% 4% tá vendo pode vir também aqui ó pegar nosso 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 necarmack não é uma opção né os inimigos são meio fraquinhos os inimigos aqui se calhar não mata isso aqui deixa ele desenfestado aqui ó ok agora vou sair aqui deixa eu apertar o 5 sair vamos lá agora aqui ó vai sair o bichão ali tá vendo ali vai ser bem tranquilinho gente ó um cara pode ficar protegendo aqui enquanto outro mata o que você vai fazer vim aqui ó piraninha bate na cabeça ó ó esse aqui ó esse aqui bateu no chão tá vendo agora eu venho que eu uso 4 e sai meter bala ok ó lá 47% com 50% aqui ó presta atenção com 50% vai vir 1 entendeu como a gente colocou 4 com 25% vem 1 com 57% vem 5% vem 1 com 57% vem 5% e 100% ok ó lá ah pega isso aqui ó isso aqui tá vendo presta atenção isso tem que pegar tá ó nossa hemócitos cistolito nossa senhora me dizia que se me rebenta vem aqui mesma coisa vai virar ali ó se vê ele já vira a cabecinha ali ele fala vira não ó bate ali foi bate ali também tá e aqui agora na cara dele fechou agora você vem aqui moveu pega e aperta o 4 segue metendo da bala tá limpando a ninhada ok ó já deu 75% tá vendo de novo foi rápido carinha carinha tá bom também ó ok mesma coisinha vai vir aqui ok ó vem cá tô pirando aqui foi vamos lá no outro aqui agora foi também agora vai de novo aqui foi também caiu outro cistolito cistolito nossa deixa eu pôr o magoinho verde aqui vem pega o 4 da mesa e sai metendo bala pá 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 entendeu vamos lá de novo se queimando vem cá no alto e pá nossa a mesa é muito bom prejuízo ele tá 90% 95% pá pá ok 99% 100% ok tá aqui ok lá mesma coisinha vai aparecer lógico ele vai ficar mais forte tá cada vez que você chamar ele gente o leve vai ficar mais alto tá então o leve é 75 ó dá uma limpada aqui pego 4 da mesa foi ela agora ah o cara tá batendo bem foi foi tudo pronto vem cá pego 4 da mesa sai limpando geral ok cara é bom cara é bom cara é bom cara é bom cara tá aí tá bom pegou pego 4 pega os itens aqui foi embora ok vamos lá rapidinho até matar tudo exceção show isso aqui você vai conseguir os pontos da nacaque e vem aqui ó aperta ó aperta esque presta atenção próxima missão tá quadro desse aqui ó emócito sistólito sistólito beleza isso que você vai precisar vem aqui ó ok tem que tem que man tem que man beleza gente vem aqui pega os pontinhos sai do esquadrão quando não migra o host lá eu saio do esquadrão viagem rápida vamos lá na caca pegamos 3 mil pontos né agora já vem aqui abastecimento operacional ok oferendas e estamos aqui com mais quantos pontos olha lembra tô com 4 mil pontos tá então aqui se eu vim aqui ó direto clicar e comprar gastos e já pega uma forma direto pá ó lá é uma forma direto não vou pegar agora porque que eu quero fazer agora eu vou dar prioridade e peço aqui ó as armas beleza vou pegar essas armas aqui pra construir ela e durante o dia eu vou tá jogando aqui pegando isso aqui beleza gente espero que tenham gostado do vídeo ficou um pouco longo tá mas você pode estar de titânia vai estar como um personagem e eu acho que vou jogar um pouquinho com a mesa porque eu gostei do vídeo dela e deixa o like no vídeo lembrando gente quem quiser ajudar o canal tá temos aqui também ó e só você fica até aqui né porque nem todo mundo fica até aqui poucas pessoas ficam até aqui tá aproveitando aqui ó tá se quiser ajudar o canal temos aqui um pix é a maneira que eu acho mais fácil pra estar ajudando o pessoal a estar todo o streamer né porque mudaram um monte de regras aí então com o pix já vem direto pra conta aqui eu quero agradecer o pessoal aqui que tá ajudando o pix a Bianca o Fabrício o Alberto o Arthur o Leonardo o Renato que foi no mês de agosto tá eu vou estar renovando isso aqui pra deixar aqui já o mês de setembro que tá ajudando o pessoal ajuda bastante falou rapaz falei mais com o momento que ela cobra tá e que você que tá aqui também né não esquece também se inscrever no canal né se inscreve no canal e obrigado e obrigado todo mundo aí mais uma vez tá bom e fique com Deus e até mais deixa o like do vídeo e se inscreve no canal também tá porque você tem que deixar aqui ó o menininho aqui o menininho aqui ó deixa o like no vídeo e tudo vai ficar muito bem deixa o deslike no vídeo e você vai acordar deixa aqui no finalzinho pra você aqui o abdio da mesa você vai dar pausa aí falou tá aqui tirar o pix aqui obrigado quem fizer o pix muito bom muito obrigado deixa eu só tirar aqui a tela do pix é tudo ao vivo não tem nada de edição não rapaz isso aqui é na mão isso aqui é na mão gente eu clico aqui eu clico aqui ó no botãozinho OBS eu clico e coloco tá é tudo na mão falou gente então até mais deixa o próximo vídeo aí eu vou deixar os vídeos aqui antigos vou tentar achar né aqui em cima se eu conseguir eu deixo aqui falou até mais deixa o like no vídeo tchau